O nosso sistema de governo é o representativo. Elegemos representantes para, em nosso nome, definirem os regramentos a serem cumpridos por todos. Uma coisa, no entanto, é aprovar a criação de um imposto. Ou estabelecer que é proibido filmar tudo, não precisa nem cortar, eu vou fazer de novo. Nosso sistema é representativo, sistema de governo. Elegemos representantes para que, em nosso nome, definam os regramentos a serem cumpridos por todos. Uma coisa, no entanto, é aprovar a criação de um imposto. Ou estabelecer que é proibido fumar em ambientes fechados. Outra, bem diferente, é aprovar uma Constituição. Constituição é a base de tudo no país. Sei que fica impossível uma Constituição ser elaborada diretamente pela população. Do outro lado, sei que não é aceitável que uma Constituição seja elaborada por quem está no poder, exercendo um mandato e, naturalmente, misturado aos negócios costumeiramente exclusos da política. A maioria deles não tem condições para isso. Mas quem, então, deve elaborar a Constituição, devem ser os eleitos pelo povo exclusivamente para essa tarefa. Mas, para que os escolhidos possam ser mesmo independentes e isentos, seria proibida a candidatura de quem já estivesse ocupando o cargo eletivo e de quem os tivesse ocupado nos últimos oito anos. E que aceitasse ficar proibido de disputá-lo por mais oito anos. Isenção total. Quando se tratasse de simples alteração constitucional, haveria a alternativa de consulta direta à população. Até a próxima.